Olá sobreviventes, como vocês estão? Tranquilos? Vamos para mais um vídeo de The Walking Dead Survivor. No vídeo de hoje vai ser um guia completo sobre a base, a gente vai dar um rolê, eu vou falar de cada construção e bora para o vídeo. Mas não perca o vídeo seguinte, que ele é um guia para PVP galera. Então bora para o vídeo. Todo mundo sabe que a principal estrutura é a prefeitura. Porque você não consegue galera colocar, por exemplo, uma outra estrutura acima do nível da prefeitura. Ou seja, a prefeitura é a prioridade aqui. Nisso temos o muro, que é a consequência da prefeitura. O muro acompanha o nível da prefeitura. Sempre me perguntam assim, ah, mas o que vale a pena o pá? Primeiro. Então galera, conforme você vai upando a sua estrutura da prefeitura, tanto o muro como a prefeitura, eles pedem certas estruturas para você estar maximizando até o nível atual. Então consequentemente você acaba upando. Por exemplo, no level 14 da prefeitura, eles pedem também, se não me engano, o hospital. Então você já tem que estar upando o hospital também. Ah, mas tem alguma coisa que eu posso estar focando em vez de alguma coisa estar focando a mais? Então nesse vídeo fica ligado que eu vou estar conversando com vocês sobre tudo. Então vamos lá. Por consequência, temos prefeitura e muro. Depois temos a praça, galera. A praça é o seguinte. Quanto mais o pau da sua praça estiver, mais tropas você vai poder pôr lá dentro. Então assim, eu cliquei aqui no ponto de interrogação, tem lá o poder. Toda vez que você evolui uma estrutura, você vai ganhar o poder. No caso da praça 1, você ganha a capacidade da formação. Ou seja, quanto maior o nível das praças, mais tropas você pode pôr na sua formação. O que que é esse? Saúde, cerco de assentamento. Você vai ver aqui, ó. Cerco de assentamento. Todas as estruturas que você vai upando aparecem lá. Saúde, cerco de assentamento. Cerco de assentamento é o nível da prefeitura nesse tipo desse joguinho aqui, que é lá para as torres, tá? É a quanto de vida que a prefeitura vai ter. Então somas, somam todas as estruturas e vai estar lá o nível, o tanto de vida que a prefeitura vai ter. Como vocês vendo, já cheguei no dia 30. Se vocês tiverem dificuldade, eu sei que muita gente tem dificuldade no dia 23, tá? Se vocês quiserem, eu consigo trazer para vocês também um vídeo sobre cerco de assentamento. Vamos ver, falar mais sobre o que agora. Tá, vamos aqui pelo lado direito. Temos os campos de exploração. Bom, os campos de exploração, galera, conforme você vai upando, tanto o cavalo da exploração vai mais rápido, né? E a velocidade da marcha e a velocidade de exploração do mapa, tá? Então, conforme você vai upando, a exploração é só a velocidade mesmo. Temos aqui a cabana de trabalhador, tá? Nos vídeos anteriores eu expliquei sobre estar aí pegando a Elite 4, tá? Para você ganhar uma cabana a mais. Eu tô com cinco cabanas aqui porque eu comprei aquela de 4,90, né? Aí me pergunta assim, tem mais, tem promoção aí que compensa comprar? Eu não queria gastar muito, sabe? Assim, cara, eu vou falar bem real para vocês. A Michonne não compensa comprar, porque você vai comprar ela para ela ficar assim, eu sei, 4,90, vale menos que uma cerveja, vale menos que um pastel, é, pô, 4,90. Sim, só que a Michonne você vai ter a level 0, você não vai upar a estrela dela, porque as outras estrelas da Michonne é aqui, ó, ó, tá vendo essas ofertas aqui? Você começa com oferta de 27 reais, aí você ganha 10 fragmentos, não, é, não, você começa na zero. Então você compra um de, vamos arredondar, tá? Você vai pegar 30 reais e pagar 10 fragmentos da Michonne, isso depois de pagar, comprar a Michonne zerado, você vai comprar 10, então você vai gastar 30, mais 30 e mais 20, então deu 40, né? Você gastou 60, mais 60, 120, ainda teria que comprar mais um de 60, sabe? Você teria que gastar uns 180 reais mais para colocar duas estrelas, é, é, mais ou menos uma, duas estrelas, então, assim, Michonne, se quiser comprar, compra, mas aqueles 4,90 aqui, vai ficar level 0, mas depois vai vir os caras pay to win já com os bonecos, tudo fortinho, tipo, não segura nada. Vamos continuar, falamos aqui das cabanas, né? Tá. Vamos falar sobre o rádio, galera. Galera, nossa, qual que é a importância de upar o rádio, afinal, já recrutei tudo, né? É que assim, galera, conforme você vai upando o rádio, também não é uma coisa principal, tá? Aí você clica aqui em detalhes, o rádio é o seguinte, você começa com três transmissões de graça, das azuis, a de ouro não aumenta, tá? Eu vou falar isso aqui, ó. Vamos lá. Das azuis aqui. A de ouro não aumenta, né? Então, daqui 5 horas e pouco eu vou ganhar um de gold, só que assim, eu começo com três das azuis e evoluindo o rádio vai subindo, ou seja, eu começo com três, eu já tenho mais três, né? Do nível 11, ou seja, ela tá nível 11, ou seja, eu ganho mais três. Então eu tô com seis aberturas, tá? Tem gente que não sabe o que que o rádio faz. Então é assim, além dele dar a experiência por derrotar zumbis do lado de fora, não conta os zumbis que vem na sua cidade, tá? Você vai enfrentar o lado de fora. Então assim, transmissões diárias. Até o level 3, você só vai ter as três que eles tiram. Aí depois do 4, aumenta uma, depois vai subindo, tá? Então assim, é legal tá o pano, tá? Não é uma coisa assim, principal, mas é legal. Você ganha aqui e lá, pode vir um personagem, como também pode vir experiência ou medalhas. Vamos ver. As casas, galera. Qual a importância das casas? Toda vez que você for treinar tropas, você vê lá que tem um limite, né? Você não pode colocar, por exemplo, ah, eu quero treinar 200 tropas de uma vez. Eu só tô podendo treinar agora 80. Pode mudar esse nome. Só que conforme você vai aumentando as casas, o pano nas casas, você aumenta esse nome, tá? E também aumenta a velocidade de treino. Como também isso, e o que isso vai tudo afetar? Vai afetar, vai afetar o consumo de água, tá? E o consumo de vegetais, porque essas tropas consomem. Então assim, é muito interessante upar as casas, porque, por exemplo, você vai lá treinar as suas tropas, vai dar umas quatro, cinco horas de treino, tá? E aí você pega e dorme. Você vai dormir umas oito, doze horas, chutando alto, né? Então você já já ficou, tipo, você já perdeu umas duas levas de treino. Então conforme você vai upando as suas casas, mais você vai tá treinando. Aí quando você puder treinar umas dez horas, aí já vai tá compensando você dormir. Ah, os hospitais. Vamos falar aqui. Os hospitais, galera, é uma coisa que você não precisa upar no máximo, no máximo, tá? Você pode tá deixando. Porque o que que acontece? No começo do jogo, ah, ficou cedo. Você não leva muito ataque. E por quê? É assim, eu vou tá explicando isso no PVP. Quando você ataca, você tem perda, né? E quando você recebe ataque, você é ferido. Tem diferença. Então, mas isso tem diferença também pra walkers, não é só. Eu vou explicar tudo isso. Então, aqui, vamos, digamos que você tenha, como funciona o hospital? Digamos que você tenha, gente, ó, gente, ó, e você tá com cinco mil tropas feridas. Mas a sua, a sua, seu hospital só tem capacidade de dois mil e quinhentos. Ou seja, metade do que você tem. Então, a cura vai ser parcelada. Ou seja, você vai ter que Parcelar com ele duas vezes Você vai ter que curar 2.500 Terminou de curar, aí você pode curar Os outros 2.500 Uma coisa interessante também Eu vou estar explicando no vídeo do PVP Como funciona a defesa Não perca O que mais que a gente vai falar? Que a gente desceu, né? O bar Vamos falar do bar Vocês já viram aquelas incursões, galera? Que o povo abre Tanto para fazer o Urdbar ou alguma coisa E só tem um slot para uma pessoa entrar Vamos ver se alguém está fazendo a incursão aqui Deixa eu pegar aqui, né? Ninguém joga, tá ligado Tem que ajudar aqui Não tem ninguém Não, esse aqui abriu o PVP Deixa eu criar, então Ah, não, está tudo em informação Mas eu acho que vocês sabem do que eu estou falando, galera Quando você abre uma incursão para o Urdbar E você tem o barzinho upado Você pode entrar mais 4 pessoas, sabe? No seu grupo Mas tem aquelas pessoas que não upam o bar E só pode chamar uma pessoa, duas pessoas, tá? Então upa o bar para, pelo menos, acho que é level 4, tá? O 4, level 4, você já pode incluir 4 pessoas, tá? Na sua incursão Claro que também, o que mais o bar ajuda É aumentar a vida da sua formação nessa incursão Tá? É interessante isso também Vamos falar aqui Sobre as 3 estruturas, né? As 3 estruturas de treino Tem alguma que eu posso estar focando mais que a outra? Tem, galera? Tem, sim Vocês vão ver que o melee Ele é mais barato as tropas, tá? Então, assim Se chegar no evento de treino, alguma coisa Você pode estar focando nos melee Eles são mais barato Eu acho que só consome vegetal e água Então, ele chega a ser mais barato Porque a carne do jogo é um pouco difícil e tal Então, elas consomem carne Sobre estruturas de tanto fazenda Serralheria Serraria, né? E Loja de arma e açougue Essas estruturas eu gosto De sempre estar acompanhando Junto A A prefeitura Porque é uma forma passiva de rendimento, né? Ela vai gerando meus recursos aí Então, sempre eu vou estar podendo construir através dela Olha, vamos falar agora sobre o correio Galera Tem muita coisa aqui sobre o correio Que as pessoas não sabem Não há detalhes Da mesma forma que você já começa Vocês lembram quando eu falei sobre o rádio Que vocês começam com três tickets do rádio azul? No correio Você começa com tempos de ajuda também Só que são seis tempos de ajuda Por exemplo, se a minha Se o meu correio tivesse um Sabe? Ao construir alguma coisa Eu poderia ter Pedido aquela mãozinha Essa mãozinha, né? Digamos que eu construí aqui E cliquei na mãozinha Ou seja Se eu tivesse o meu correio level zero Eu poderia pedir seis ajudas Só que como ele está Conforme você vai upando o correio Você vai subindo uma ajuda Né? Então, por exemplo Deixa eu ver Então, como ele está onze Mais seis Dá dezessete Então, para cada estrutura Dezessete pessoas podem me ajudar Não tem nada aqui Mas vou Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que eu posso dar uma avançada Deixa eu acelerar esse açougue Para acabar Vamos botar aqui Pronto Eu vou colocar aqui Para construir alguma coisa Vamos nele mesmo Quase sete horas Beleza Eu cliquei na mãozinha Olha, já estão me ajudando Você vai em aqui E as pessoas estão me ajudando Você vai ver lá Quatro pessoas já me ajudaram De dezessete Foi o que eu acabei de falar Eu ganho seis tempos de ajuda O meu correio está level onze Então eu tenho Dezessete pessoas podem me ajudar E assim Por porcentagem Por exemplo Você vê As pessoas Cada ajuda está diminuindo Três, quatro minutos Entendeu? Então é interessante Não é uma coisa principal Não é uma coisa principal Mas é interessante A gente paga o correio Então conforme você vai O pano correio Olha Eu estou no onze Se eu subir para o doze Já vou ganhar doze Tempos de ajuda Já vai diminuindo o tempo Treze e tal Tá? Tanto também Números de reforços Depois dos tempos de ajuda Temos números de reforços O que é reforços? Você vai Poder reforçar Olha Por exemplo A minha base está aqui Essa Eu vou aqui A base do colega Posso reforçar ele Três Vezes Eu tenho três formações Mão as três para reforçar Tá? O Correio Ajuda nisso Não Ele não começa com três Você vai ter que upar Por exemplo Reforço aqui Até o level nove São dois reforços A partir do dez Já tem três reforços Tá? E também O correio Conforme você vai upando Ele aumenta a vida Do seu grupo Ao reforçar Tá? Então ali No level onze Eu estou com seis Vídeo seis por cento Tem uma outra coisa Aqui do correio Que eu acho que eles vão dar Que não está legal Do jeito que está Por exemplo Eles têm O Ajuda de recursos Tá? Do mesmo modo Que eu vim aqui E eu tinha a opção De reforçar Eu também tenho de ajudar Só que galera Agora eu estou no level onze Eu só posso ajudar Com dezoito mil O que é dezoito mil Quando as estruturas Pedem um milhão Dois milhões Né? O que é dezoito mil Para isso? Então assim Eu acho que nisso Eles vão acabar mexendo Tá? Ah Os depósitos Tantos de madeira O Celeiro E a coleta O armário O armário de carne E água A torre de água Isso daí galera Isso aí é de cada um Tá? Por exemplo Eu estou A minha A minha prefeitura No level dezesseis Ela vai me pedir Três milhões Ponto três mil De água Sendo que no level atual Da minha torre de água Ela não tem A capacidade De segurar Esses três Ponto três mil Mas Ela está com Três ponto um Então eu sou obrigado A tapar Ela para level 15 Para depois Passar a minha Minha prefeitura Para level 16 Então Esses armazéns Você vai acabar sendo Obrigado Uma hora ou outra E eles ajudam Claro A também A segurar um pouco De recurso Quando você é atacado Eles tem Por exemplo Você pode ver madeira Protegida contra saques Mas No momento Eu estou com quase nada De madeira Então Vamos ver aqui Na carne Na carne tem mais Aqui Ela vai me segurar Contra saques Duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos Eu estou com um milhão Pontos Cem mil Então assim Eu perderia Mais da metade Mais de quinhentos mil Se alguém Me atacar Mas É para Os armários Também Armários não Esses pontos É que esse aqui Chama armário Mais os outros Depósito Vamos chamar de depósito Segura também recursos Vamos falar sobre O centro de coleta O que é o centro de coleta Galera Conforme você vai upando O centro de coleta Você pode Você vai aumentando A quantos pontos De coleta Você vai ter Esse aqui Por exemplo Está coletando Dentro da cidade Por isso que tem um escudo Está dentro das fronteiras Dentro de algum Posto avançado Aí você vai colocando Os seus personagens Para coletar No caso Eu posso ter Quanto? Dezessete Só que eu só tenho Quatorze personagens Para poder Não ter muitos personagens Para estar coletando Deixa eu ver mais Aqui Das torres Vamos falar das torres Temos as torres De observação E também temos A torre de guarda Vamos começar Pela torre de observação Conforme você vai upando A torre de observação Você nota Que você vai ganhando Uma habilidade Você clica aqui No ponto de interrogação Ou i Tanto faz E você vê que Cada Cada Bífero que você sobe Você ganha Você ganha Um atributo Uma habilidade Tá? A partir Se eu não me engano Do level 11 Você já sabe A quantidade De tropa Que o inimigo tem Tá? Antes eles só vão falar Só vai mostrar a imagem Mas no level 11 Já vai ter lá Os números Tá? Conforme você vai subindo Você vai ganhando Uma habilidade Show Vamos falar também Da torre de guarda A torre de guarda Galera É o seguinte Tá? Ah Ela É como se fosse Uma formação Ela vai ter um ataque Passivo Pra te ajudar A defender E ela também Vai Tipo Conforme Conforme Também tem Os depósitos Só que os depósitos Seguram materiais Ela vai segurar Os seus personagens Pra você Não ter que perder Tudo de uma vez Tá? Então Ela ajuda a atacar E a defender O que que dá mais Pra falar aqui? Dá pra falar Sobre o famoso Atribuir Né? E reunir Aqui Esse aqui Tá ocupado Galera Eu já vi gente Falar Ah Mas o que compensa Atribuir Não é isso Não é Essa pergunta Tá totalmente Errada Não é o que compensa Você tem que fazer Os dois E pronto Porque São mecânicas Diferentes É É É É mecânica Diferente Então não tem Essa de O que compensa Sabe? É mecânica Diferente Você vai ter que fazer Os dois Atribuir Você vai colocar Seus personagens Tão ansiosos Tão sem fazer nada Sabe? Através do centro De coleta Você vai upando Lá pra poder Pôr mais personagem E aí você vai Em atribuir E vai gerando Passivamente Pra você A mais Sabe? E o Reunir Que deveria ser Na minha opinião O minerário Coletar Não deveria Ter esse nome De reunir Talvez Tenham traduzido Errado Pode ver Que meus três Ali em cima Minhas três Formações Estão Já reunindo Na minha opinião De novo Não deveria ser Esse nome Então lá Tem um Coletando Carne Tem outro Aqui na madeira E tem outro Aqui na água Então não é A pergunta O que compensa Mais Tem que fazer Eu tô Considerado Lá Praticamente Desses recursos E manda Aí as três Formações Buscar Recurso Tá? Isso é uma dúvida Que bastante Gente tem Vamos falar Sobre mais Gente Isso aqui Eu ia deixar Esse ponto Pra falar Sobre PVP Mas eu vou Estar falando Aqui Tá? Esse jogo Não foi feito Pra ficar Fazendo Odeboring Se você Ficar Fazendo Só o Odeboring Você Vai Passar Fome Literalmente No jogo Você Não vai Conseguir Manter Suas estruturas Você Vai Ficar Lá Com Até que Trabalhador Parado Não Não é Não é Pra ficar Fazendo Odeboring O dia Inteiro Eu sei Tem a Missão Do wiki Que tem Que fazer Odeboring Não Eu compreendo Eu sei Beleza Você faz As 30 Lá Às vezes Você faz Até que Sua formação Mais fraca Só E o resto Você tem Que ficar Patrulhando E atacando É isso O jogo O jogo É esse Você Patrulhar E atacar Pra poder Ter seus recursos Você não Vai conseguir Se manter Com o Odeboring Você vai Lá Ganhar 40 50 Mil No level 14 Só que As suas Tropas Vão Chegar Feridas E o Que você Gastar Pra Recuperar Essas Tropas Feridas É o Que você Fez Na missão Ou seja Você jogou 20 De energia Fora Entendeu Ah No começo Do jogo Sim Sim Só que Depois Meu Não dá Não dá As coisas Estão pedindo Um milhão Dois Milhões Aqui no level 15 Como é que eu vou Construir alguma coisa Vou esperar Três dias Pra construir Uma coisa Não dá O jogo não é Pra ficar fazendo Odeboring O dia inteiro Não E o pior E o pior Eu vejo Uma galera Já level Tipo 12 13 14 15 Fazendo Odeboring Level 6 Véio Fazendo Odeboring Level 6 Eles vêm aqui Procurar Odeboring Não E vai no level 6 Não é nem 10 Zé Né Não Se você aguenta o 14 Falta só o 14 Não fica fazendo 6 e 10 Tá Porque o 18 Já é um outro patamar O negócio Já fica mais Uma pica Tá ligado Mas Galera Não fica jogando passivo Igual Nossa É uma É uma pinca Que faz só isso Não fica igual Essas pessoas jogando passivo Não Que você vai Você vai ficar pra trás Muito Tá Bom galera Eu acho que eu já falei Deixa eu ver Só se eu não esqueci Alguma coisa Ah tá Esqueci sim A garagem A garagem Eu acho que chega Agora eu me confundi Viu A garagem Ou ela chega Level 14 Ou ela chega Level 15 Tá Conforme ela Chega Você puder Construir Aí você Vai poder Primeiro Vai ser a carroça Tá Depois vai vir os ônibus Então por dia O jogo te dá Uma procura Aqui no ferro velho E aí você tem A chance De conseguir a carroça Tá Então não se preocupe É na sorte Você pode tirar material Pode tirar pontos Até vir a carroça Tá Não precisa comprar Uma hora Ela vem Hum Arquivos Isso aqui É level 1 mesmo Tá Não precisa se preocupar E aí você vai Completando isso aqui Conforme o clã Ah Tem lá a missão Construa 10 pontos avançados Seu clã Está ocupando A comunidade 1 Está ocupando A comunidade 2 Beleza Então isso aí Não se preocupe É com o clã Agora se você estiver Em um clã parado Aí você não vai completar nada O que mais temos aqui Putz Tinha mais um Aqui Falei Tá bom Vamos falar sobre A biblioteca O que O par primeiro Tá É uma coisa bem interessante O No desenvolvimento Galera Que é a primeira Aba A primeira O desenvolvimento Você tem que Que Você vai começar Lá por cima Você vai descer Você vai ter que estudar A água Baldes de água Aí você começa A poder coletar água Tá Baldes de água Depois é coletor de carne Tá Para você poder começar A ter carne E aí você pode estender E fazer a extensão Do seu depósito Que é muito interessante Também No combate básico Você começa E vai descendo ele Porque assim Quando você tá atacando De início Você não tá Coletando A munição Do seu inimigo Você vai lá Pega água Pega vegetal Madeira Tal Carne Mas você não tá pegando A munição Por quê? Porque você precisa Estudar a corrida do ouro Quando você Conseguir estudar A corrida do ouro Você vai conseguir Tirar as munições Dos seus inimigos A fila da marcha 1 Tem talpada É legal Tá E o mais interessante Da fila da marcha 1 É você vir aqui Deveria ter outro nome Não é corrigir Porque tem até pão aqui Mais vida Ou mais alguma coisa Mas estudando essa habilidade Corrigir aqui Você tem a recuperação Mais rápido Tá E na fila Na marcha 2 E 3 É legal você pegar A equipe tripla E também Aumentar a velocidade Vou falar agora Aqui pra vocês No que gastar Os rubis Tá No que gastar Os rubis Tem duas coisas Pra quem tá Acompanhando o canal Já assistiu a roleta Eu fiz uma vez Eu fiz uma vez lá A roleta Dá pra pegar o beta É muito interessante Sim Aquela roleta Tá Pra casos específicos Porque Ela é pra quem Tá pensando No jogo atual Por exemplo Ah tá me faltando Muito recurso Preciso de personagem Então é uma ótima oportunidade Pra roleta Só que se você Tá pensando Num jogo Mais demorado Mais pra frente Então você Opa O Elite Eu já vi Vídeos de outros Caras Falando que Só pra ir na roleta Mas não cara O Elite É muito importante Porque no level 7 Você ganha mais Duas cabanas De construção Tudo bem Que o jogo Está parando Num momento No level 25 Mas depois Quando ele expandir Tá Vai ser dias e dias Uma construção E duas cabanas A menos Vai te fazer Muita falta Então aqui Eu estou com 16 mil Rupis Eu vou pegar Aqui o level 6 Pra vocês Tá Vamos lá É Estou voltando Com uns 14 mil Mais ou menos 13 mil Então 5 10 10 mil 3 mil 500 Estamos de pouquinho Mais 2 Beleza Pegamos O level 6 No 6 Eu ganhei Capacidade de hospital Mais 5% Ganhei velocidade De construção Mais 6% Velocidade de treino Galera do céu Essa Velocidade de treino Vai ajudar Muito Muito Por exemplo Você pega Vamos fazer uma conta Aqui 5 horas de treino 5 horas São 300 minutos 300 minutos Pode fazer Na calculadora 5 horas de treino 300 minutos Menos 15% Que é o Que eu ganhei aqui Vão ser 45 minutos A menos De cada De cada Vez Que eu for Treinar Agora Em 5 horas Se for mais Aí a porcentagem Também aumenta Então diminui mais Tem É muito importante E como eu já cheguei No level 6 Então O próximo nível Para mim Já é o 7 Show Pegar aqui Com certeza Eu devo estar esquecendo De alguma coisa Porque eu tinha Mas não sei se eu vou Estar lembrando Eu acho que eu falei Principalmente De tudo Deixa eu ver se eu estou esquecendo Mais de alguma coisa Ah galera Estou esquecendo Sim A forja Então vamos lá Vamos aqui Para a mochila Abra sua mochila Você já deve ter Concluído Alguns eventos Tanto de De batalha Lá né Duelo E aí você vai ganhando Você abre Todos os seus Seus materiais Aqui da forja Seus itens Também Abre tudo aí Vamos fazer Eu vou estar Explicando a forja Aqui para vocês Vocês vão em Materiais Galera Clicou na forja Clica na forja Materiais Aqui nos materiais Você vai Clica aqui na Aba do meio Projeto Você vai ver Nesses projetos Todos Os projetos Que você tem E aqueles Que já tiver Sem Você pode Concluir Esse projeto Vamos lá Vamos fazer Eu tenho Uma pá Eu tenho Essa jaqueta Eu tenho Essa outra Jaqueta Tenho Esse boné De cor Então vamos lá E também Esse chapéu Vamos ver se tem Mais alguma coisa Aqui Então é só S óculos Beleza Nisso Eu fiz O O Recipe Se chama Recipe Em inglês Eu não gostava Bem agora Em português Mas em inglês É Recipe E aí você vai ter Aqui para forjar Então eu vou forjar Tudo nisso Aí você vai gastando carne Forjei a pá Forjei Saqueta Boné de couro Óculos Aqui é mais um Tá vendo Aqui Beleza Forjei tudo Depois de você Já ter forjado Você vai Nos seus personagens Tem itens Específicos Tá Para Tanto para combate Conto para desenvolvimento Porque são personagens Diferentes Por isso que tem Experiência Diferente Você tem dois tipos De experiência No jogo O Experiência Para Upar personagens De combate E a experiência Para upar Personagens De desenvolvimento Vamos ver aqui Em quem que eu vou Por meus itens Vou colocar aqui Um órgão Vamos por uma Jaqueta Olha quanto vai O pano Tá em 43 mil Vamos ver Para quanto vai Vamos pôr a boina Aqui 49 mil Show Por óculos E sobrou Não open Por exemplo Vocês podem ver Que eu posso puxar A segunda estrela Do Morgan Tá Mas não vou fazer Isso agora Porque Espera o evento Tá De promover Personagem Quando você faz lá Você vai ganhar pontos Aí você pode abrir baú Pode ver Que essa mulher Que também Eu posso aumentar A estrela dela Vamos ver aqui Acho que o próximo É o desenvolvimento Você vê que o chapéu Que eu tirei Ele tá em Ele tem um atributo Nele Que é esse 45 Né E ele Esse atributo É pra treinar Ele aumenta Por isso que Essa outra aqui Essa mulher Que ela tá lá No meu campo De Isso é uma Campo de bombeiro Né Pra treinar Os mili Por isso que Ela tá lá Que ela ajuda Esses 45 Vai ajudar A criar Mais rápido Então Eu vou colocar Aqui Mas Eu sei Que esse item Não tá me ajudando Porque O Esse O atributo Que esse item Ganhou É pra Aumentar a velocidade Dos Dos lutadores Eu sei Que não tá me ajudando Então galera O vídeo vai ficando Por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E não perca O vídeo de guia Sobre PVP Fui